Os Estados Unidos em suspense, o vice-presidente Al Gore faz um pronunciamento daqui a pouco. É dado por certo que ele vai reconhecer a vitória de George Bush. Você vai ver também no Jornal da Globo que um pedido de financiamento pode livrar da cadeia o ex-senador Luiz Estevam. E o Senado define, a Receita vai mesmo poder quebrar o sigilo bancário para pegar os negadores. E o Jornal da Globo começa logo depois de O Chacal. Até lá.